MÚSICA Mais uma semana começa E quem ama e vai com pressa Se quiser comer a beça Vou de pé até com a mão Se é só pra sentir o cheiro De talvez ser o primeiro Nossa cama é um tabuleiro Não é de ludo nem gamão Se é só pra sentir o cheiro De talvez ser o primeiro Nossa cama é um tabuleiro Não é de ludo nem gamão Vou dizendo pra que lado Vou dizer que se mora ao lado Vou redomir enquadrado Vou correndo pra lhe ver Vou em paz mas tô em festa Vou de caracu e testa Porque é pra matar a saudade Desse abraço de você Vou dizendo pra que lado Vou de taxa e mora ao lado Vou redomir enquadrado Vou correndo pra lhe ver Vou em paz mas tô em festa Eu vou de caracu e testa Porque é pra matar a saudade Desse abraço de você Vamos embora Mais uma semana Começa aí quem ama e vai na pressa Se quiser comer a bela Se quiser comer a bela Comer em pé e até com a mão Se é só pra sentir o cheiro De talvez ser o primeiro Nossa cama é um tabuleiro Não é de ludo nem gamão Eu vou dizer que se mora ao lado Eu vou de caracu e testa Eu vou de caracu e testa Vou redomir enquadrado Vou correndo pra lhe ver Vou em paz mas tô em festa Eu vou de caracu e testa Porque é pra matar a saudade Desse abraço de você Vou dizendo pra que lado Mas eu vou de caracu e testa Eu vou de caracu e testa Porque é pra matar a saudade Desse abraço de você Vou sentindo o teu cheiro, vou correndo ligeiro Vou pra chegar primeiro, que hoje eu trouxe o tempero Vou sentindo o teu cheiro, vou correndo ligeiro Vou pra chegar primeiro, nessa regada é doce Vou sentindo o teu cheiro, vou correndo ligeiro Vou pra chegar primeiro, que hoje eu trouxe o tempero Sentindo o teu cheiro, vou correndo ligeiro Vou pra chegar primeiro, nessa regada é doce É cagado, é cagado, é você Eu vou passar saudade, esse abraço de você Eu sou que vou passar saudade Salve, salve, nós somos a Muka e a Selva E a gente fez um som aqui no showlivre.com E isso está disponível em todas as plataformas digitais Acesse aí para curtir o nosso trabalho e o showlivre, valeu? Salve, yes Oráculo, Oráculo de Delfos Ei, ei, está gravando aí, diretor Eu vou passar saudade, desse abraço de você Vou dizendo pra que lado eu vou de saque do amor ao lado Correndo e enquadrado Vou correndo pra viver E aí